Oh, que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando folhas secas pelo chão Este luar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar lá do sertão Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata brateando a solidão A gente pega na viola que ponteia A canção a lua cheia a nos nascer no coração Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão Coisa mais bela neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste no sertão que faz voar Parece até que a alma da lua que descansa Escondida na garganta desse galo a solução Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra Abraçado à minha terra e dormindo de uma vez Ser enterrado numa grota pequenina Onde à tarde a sororina chora a sua viúvez Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão